Dá pra vender na Amazon como afiliado através do tráfego pago? Como que seria isso? Até que ponto isso é permitido? Até que ponto não é? Neste vídeo você vai aprender tudo sobre afiliado Amazon no tráfego pago. Eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal e essa dúvida é uma dúvida muito recorrente que eu tenho aqui no meu canal. Por esse motivo, eu resolvi criar este vídeo completíssimo e específico sobre esse assunto pra que você entenda tudo referente a divulgar os seus links de afiliado da Amazon através do tráfego pago. E a grande questão é que não é possível fazer tráfego pago diretamente para o seu link de afiliado. Mas você pode trabalhar com tráfego pago sendo um afiliado da Amazon divulgando de outras formas que não seja diretamente para o seu link de afiliado. Mas na prática, Jaqueline, como que seria isso? Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês aqui dentro das políticas da Amazon onde consta assim, ó, qualquer produto comprado por um cliente que seja encaminhado a um site da Amazon através de qualquer anúncio que você tenha adquirido através de compra ou de participações em leilões de palavra-chave que inclua a Amazon Kindle ou qualquer outro termo que tenha aqui nesse link não será possível você receber essa comissão. Então se a gente não pode divulgar diretamente o nosso link de afiliado da Amazon através do tráfego pago uma forma da gente conseguir fazer isso é a gente divulgar com o afiliado da Amazon no Google Ads ou no Facebook Ads porém divulgando outras coisas que não sejam o nosso link de afiliado. E como que funciona isso na prática então? Por exemplo, pra você criar um anúncio aqui no Google que é um anúncio passivo ou seja, depende de alguém efetuar alguma busca pra que o seu anúncio seja localizado você pode anunciar com um afiliado da Amazon porém ao invés de você mandar a pessoa diretamente para o link de afiliado da Amazon você vai mandar a pessoa para o seu blog para um artigo dentro do seu blog, por exemplo. E aí dentro desse artigo será o local que você vai divulgar os produtos da Amazon e vai conter o seu link de afiliado. Então se essa pessoa clicar no seu anúncio for para o seu artigo e lá ela clicar e efetuar a compra do produto você vai receber a comissão. Dessa forma você pode criar anúncios como um afiliado da Amazon. Vou te dar um exemplo aqui na prática vou efetuar uma busca aqui no Google e vou colocar assim ó melhores celulares 2021 vou efetuar essa busca como se eu estivesse querendo comprar um celular mas estivesse buscando qual que é o melhor celular em 2021. Observem que aqui em cima a gente tem alguns anúncios e aqui embaixo observem que aqui tem assim ó o ranking de smartphones confira o ranking dos resultados. Observem que aqui está escrito anúncio ou seja, essa pessoa está pagando para que o anúncio dela seja colocado aqui nos primeiros locais. Aqui para baixo já não é mais as pessoas pagando aqui já é tráfego orgânico ou seja, não são anúncios. Eu vou clicar aqui nesse anúncio no caso só para me exemplificar para vocês e observem que aqui essa pessoa está falando como escolher o smartphone ideal para você e aqui ela vai dar uma sequência de informações aqui no caso o que avaliar ao escolher seu smartphone vai explicar tudo aqui referente ao produto e aqui embaixo ela vai deixar que os smartphones avaliados foram e aí ela colocou aqui vários celulares. O que poderia acontecer nesse caso? Não é o caso dessa situação porém se você fosse um associado da Amazon e quisesse divulgar o seu link de afiliado nos celulares, por exemplo o que você poderia fazer? Praticamente como essa pessoa fez essa pessoa comprou uma palavra-chave colocou lá as palavras-chave que ela queria aparecer por exemplo, melhor celulares 2021 e aí ela ficou lá no topo para pesquisa. Então aqui dentro desse artigo, por exemplo poderia ser, no local que está esses produtos aqui poderia ser links de afiliado da Amazon ou seja, se essa pessoa fosse um afiliado ela poderia ter deixado os links se a pessoa entrar no artigo, gostar escolher ali algum celular e clicar e comprar essa pessoa vai receber a comissão no caso, o que não poderia acontecer é eu pegar o link aqui de um celular específico e divulgar lá diretamente para o celular mas quando eu faço um anúncio levando a pessoa para o meu blog para um artigo dentro do meu blog e aí depois, dentro desse artigo eu faço a divulgação do produto não tem problema no caso então dessa forma você consegue criar anúncios aqui trabalhando com o programa de associados da Amazon inclusive eu vou mostrar para vocês aqui essa explicação aqui da Amazon onde ela explica sobre os anúncios aqui no caso então aqui ela está falando um dos melhores métodos de aumentar o tráfego em seu site é utilizar anúncios pagos nos mecanismos de buscas a maioria deles permite que você compre palavras-chave ou frases que usuários podem usar em suas buscas o anunciante que paga pelas palavras-chave será ranqueado em um posto mais alto nos resultados de buscas e pagará ao site de busca todas as vezes que alguém clicar em seu link aqui vão algumas práticas básicas que devem ser seguidas então aqui ele está te falando que na hora de você escolher as palavras-chave você pensar em como essa pessoa que está pronta para comprar vai pesquisar verificar o retorno sobre o investimento também para ver se compensa realmente você criar o anúncio e aqui também ele está falando que você pode anunciar para uma região em específico então se você quiser criar um anúncio se quiser colocar para uma região específico também é possível então aqui é uma explicação que a própria Amazon está te dando agora falando propriamente do Facebook Ads ou seja, inclui Instagram Ads e Facebook Ads o que você pode fazer? você também pode criar anúncios desde que você não leve o tráfego diretamente para o link de afiliado da Amazon então você pode fazer da mesma forma que você fez aqui você pode fazer, por exemplo, um anúncio onde você faz uma chamada para a ação da pessoa entrar no seu Instagram e aí dentro do seu Instagram e aí dentro do seu Instagram lá no link da bio, por exemplo você vai ter os seus links de afiliado lá da Amazon e aí se a pessoa clicar e comprar você vai receber a sua comissão e outra coisa também que você pode utilizar por exemplo, no Instagram é o arrasta para cima então dentro do seu Instagram desde que não seja anunciando você pode utilizar o arrasta para cima para colocar os links de afiliado da Amazon então, por exemplo, se você tiver no caso mais de 10 mil seguidores no Instagram você poderá colocar o arrasta para cima com os links da sua indicação então, por exemplo, vamos supor que no meu caso eu queira colocar lá no meu Instagram os links dos produtos que eu utilizo para gravar os meus vídeos e aí eu poderia fazer um destaque ali, por exemplo onde eu colocasse ali o arrasta para cima para a pessoa arrastar e já efetuar a compra então, dessa forma, você pode utilizar o que você não pode utilizar é você criar um anúncio onde nesse anúncio você leva a pessoa diretamente para a compra do produto por exemplo, vamos supor que você vai criar um anúncio esse microfone aqui é sensacional eu comprei esse microfone ele está me ajudando demais arrasta para cima para você comprar e aí você coloca o link de afiliado da Amazon isso não pode fazer agora, se você criar um anúncio pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre produtos referentes à gravação de vídeo lá no meu Instagram eu crio conteúdo sobre isso você pode ver qual é a melhor possibilidade para você e já comprar lá no meu Instagram mesmo arrasta para cima aqui para você me seguir lá e se inteirar sobre todo esse assunto aí você pode por quê? porque a pessoa vai chegar no seu Instagram e dentro do seu Instagram ela vai clicar no link da Bill e poderá efetuar a compra de qualquer produto que você estiver indicando lá dentro do seu Instagram agora, a pergunta que não quer calar mas e aí, Jaqueline? compensa eu fazer tráfego pago para o meu link de afiliado da Amazon uma vez que as comissões não são relativamente altas é uma questão de teste eu digo que no marketing tudo é teste a gente não sabe como serão os cliques como serão as vendas aqui no Google Ads, por exemplo você só paga quando a pessoa clica no seu anúncio então pode ser um tráfego qualificado então tudo você tem que testar as estratégias logicamente que se for um produto onde a comissão dele é muito baixa aí realmente não compensa você fazer tráfego pago porque muitas das vezes você vai pagar aqui um valor mais caro na palavra chave e aí quantos cliques você vai precisar para aquela venda agora se for um produto que o ticket é mais alto e a comissão também é relativamente mais alta aí é necessário você analisar se realmente é compensatório você criar os anúncios ou não eu particularmente eu nunca trabalhei com anúncio pago aqui na Amazon então na prática eu não posso te dizer se é compensatório ou não porque é uma estratégia que eu não testei e também não pretendo testar pelo menos no momento porque o meu foco maior é em infoprodutos e não em produtos físicos aqui na Amazon por exemplo caso você tenha alguma dúvida deixe aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder eu já tenho uma playlist completinha aqui no canal somente sobre o programa de associados da Amazon vou deixar essa playlist completa aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir caso você tenha interesse de realmente trabalhar como afiliado da Amazon eu tenho certeza que nessa playlist você vai aprender muito conteúdo bom eu espero muito que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado não saia sem deixar aquele like no canal sem se inscrever e sem ativar o sininho um grande abraço para vocês eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma